Como estamos aí próximos ao carnaval, nós trouxemos uma proposta muito legal e quem vai ensinar você é a Glória Tomasi com esse abadá charmoso, trazendo aí a Frida Kahlo, que é uma artista plástica, tem uma história bem diferente, mostrando aí a cor e os detalhes. Olha que só Frida Kahlo tem, ela tem um trabalho único, exclusivo e a gente traz a Frida Kahlo e a Glória Tomasi para ensinar você. E eu gostei da ideia do abadá, viu? Gostou. Dá para, por exemplo, eu vou hoje, sei lá, brincar com os amigos, vai ter uma festinha em casa ou em algum clube, dá para produzir assim? Em duas horas você tem pronto. Duas horas? Por isso que você falou que é muito rápido? Exatamente, simples, bem simples de fazer. E é bem vistoso, né? Isso é, ah, e aí eu gosto. E agora com a história dos blocos, os abadás, tem que ser todo mundo igual, uniformizado. Por isso o abadá. Então dá para fazer... Juntas, amigas, cada um faz a sua, todo mundo junto. Todos juntos, rapidinho. De um dia para o outro dá para aprontar. Então vamos aprender. Vamos lá? Eu comecei com uma camiseta, no caso aqui de manga, que poderia ser de alcinha, mas camiseta branca de manga todo mundo tem. Eu deixei uma marcação a partir das cavas, que eu vou tirar a manga fora. E só uma beiradinha do decote. Então eu fiz um pês-ponto aqui para facilitar. Então eu vou tirar fora. Aqui, para ficar de alcinha. Do outro lado. E não decotar muito. E isso vai cobrir já já com a tinta. Se decotar muito, depois ele vai cedendo. Aí decota demais e vai dar vexame no bloco. Gostei dessa. Então a gente coloca um papel por dentro. Colabore. Que ajuda? Quer que eu puxe aqui para você segura? Enroscou aqui, por favor. Aí. E nós vamos pintar. Passar o desenho primeiro. Vejam que o desenho tem essa curva aqui. Que é para fazer justamente essa parte da testa. Porque a Frida Kahlo usava sempre coque com aquela risca no meio. Então eu vou colocar por baixo. Poderia ser com carbono. Mas como é camiseta branca, fica bem visível para passar. E aquele biquinho que eu falei do cabelo, centralizar aqui no decote, uns três dedinhos da beirada. Está fácil? E agora com o lápis, segurando bem, eu venho passando o risco. Porque ela tinha uma sobrancelha bem grossa. É a característica dela, né? É, bem preta e praticamente unida. 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 Nunca tirou. Jesus. E a característica dela. E muita flor no vestido, no cabelo. Ela era bem excêntrica. Bastante. E alegre. Ela gostava de festa. Apesar de tudo que ela sofreu, dos problemas de saúde dela. Verdade. Que não foram poucos. Sempre muito alegre. E os brincos. Enormes também. De discreta, ela não tinha nada. Eu não estou sentindo o papel aqui. Vamos lá. Então, aqui é a margem do cabelo. Que é onde nós vamos colorir. Aí, delimitamos a testa. Isso. E agora a gente acerta com o pincel. E a boquinha. E bem estilizado. Porque não tem nariz. Não tem sombreado. Só para caracterizá-la pela sobrancelha. Já basta, né? Então, essa parte de cima. Nós vamos colorir com tinta de tecido preta. Para formar o cabelo. Então, eu gosto sempre de deixar a tinta. Num pratinho. Eu vou descer um tiquinho aqui. Para conseguir alcançar. Então, eu faço lá. O contorno. E já vai cobrindo o lápis. Isso. E com o pincel maior. Eu preencho. É rapidinho. Como não tem sombreado nada. Viram que tem a canetinha? Como é caneta para tecido. É a mesma tinta. Então, não interfere. Dá para cobrir facilmente. Mesmo não tendo cortado exatamente. Por isso que é importante o papel. Que eu estou saindo fora. Essa parte que eu estou colorindo. Toda essa parte superior. Vai receber a tinta. Então, não tem perigo de esgarçar. Nem de lacear muito. Ah, essa tinta que você está colocando. Para definir o cabelo dela. Vai até a cava. Todinha. Vai até a cava. Até a cava. Continuando o desenho aqui. E as alcinhas. E olha. Para fazer um trabalho desse. É importante que você use uma tinta de qualidade. A gente está mostrando aí para você. Por quê? Primeiro porque. Para espalhar a tinta é muito mais fácil. Para fixar no tecido. Para dar qualidade no seu trabalho. Não importa se você vai usar um dia. Ou todos os dias da sua vida. Mas quando você coloca um material de qualidade. Você vai ter para sempre. Então, não vai ter risco nenhum. Depois ao lavar a peça. De ter surpresas. Então, escolha material de qualidade. Para fazer aí. Esse trabalho. Ok? E a Glória Tomasi. Está aí. Enfeitando hoje. O nosso estúdio. Com peças que ela trouxe. Para alegrar o seu carnaval. E o abadá é só uma delas. Exato. Então, aqui olha. Eu trouxe uma adiantadinha. O cabelinho já está pintado. Como você perguntou antes. Ele desce até a cava. Certo. Maior ou menor a camiseta. Estica esse cabelo. A sobrancelha e os olhos. Para facilitar mais ainda. Eu fiz com a Acryupen. Que é tinta para tecido. Só que na caneta. E facilita muito. Principalmente nos detalhes. Então, eu já fiz os contornos. Com a própria Acryupen. Acryupen. E agora é só preencher. Você sabe onde eu sempre usei a Acryupen? Para marcar a camiseta das crianças. Com três meninos. Mandando para a escola. Tendo que colocar a camiseta. Porque eles tiram para brincar. Às vezes fazem. Exato. E olha. Sempre marquei com Acryupen. Porque eu tinha certeza que eu podia lavar o quanto fosse. E que não sairia. E muitos acham que só pode ser usada para isso. Mas olha. Para preencher uma área. Para preencher uma área. Também é possível. Por isso que vocês são importantes para nós. Porque as professoras dão sempre outras ideias. Contar um segredinho, né? Com os mesmos produtos. Verdade. Olha aí. Fez o preenchimento. E ela fecha a cor como a do pincel. Muito legal. Os olhos. Eu contornei só uma linha estreitinha. Depois eu passo novamente. E vou dar uma engrossadinha para destacar mais. E com a caneta isso é bem fácil de ser feito. Olha que lindo. E são os olhos bem estilizados também, né? Olha. E se você como eu está usando só a canetinha para marcar roupa de criança, gente. Para levar para a escola. Agora é hora de começar a fazer os seus trabalhos. Descobri o que tem. Gostei. Gostei demais. Mas o importante hoje aqui é você, sabe, colocar a mão na massa e começar a fazer como a Glória Tomasi. Ah, mas eu nunca pintei na minha vida. Não tem medo não. Sabe por quê? Porque a vitrine do artesanato traz um kit super especial para você começar a pintar e arrasar nas suas peças. E olha, tem esse DVD ensinando aí quatro peças, quatro aulas incríveis. É crisântimo, transparência com maçãs, flor com pé de pintura e brinco de princesa. E é claro, além dessas quatro aulas aqui, que estão presentes as informações na apostila, ainda tem mais cinco aulas extras na apostila. E para você começar a treinar, tem oito panos de copa de excelentíssima qualidade, para você pintar e dar de presente, vender o que você quiser. Além de uma toalha de lavabo azul, também lindíssima. Olha só, para você fazer as suas pinturas. Um tecido estampado, sete pincéis. Tem também a termolina leitosa e a cola pano, que tem aí a assinatura acrilex, então a gente está falando aqui de qualidade. Além de vinte e quatro tintas para tecido com assinatura acrilex, o que garante aí qualidade ao seu trabalho. E tem ainda um risco em tamanho natural. Olha aqui o tamanho do risco. Então se você quiser aplicar na base de uma camiseta ou num pano de copa, está aqui, olha, no tamanho certo para você pintar. E como usar, está aqui nesse DVD. Então não tenha medo e peça agora esse kit no 0800-205-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Pediu, olha, você ainda vai receber uma outra toalha, essa toalha de lavabo azul, o borrifador, mais oito panos de copa. Então você está recebendo o dobro de material e o dobro de tecido também, um metro de tecido estampado. Então aproveite, oportunidade não se perde. Então ligue agora 0800-205-300 ou então vitrinedoartesanato.com.br é o endereço da sua loja virtual. Aproveite, peça mais, peça mais e vai tudo num frete só. Olha que kit incrível. Então já, hein? Ligue agora. Glória, nós vamos para o intervalo. Você está fazendo o preenchimento do brinco também com acril-pem. Eu fiz a boquinha. A boquinha. E aqui vou terminar o brinco também eu fiz com acril-pem. Então enquanto você termina o brinco, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Música Música Hoje o Arte Brasil traz aí o trabalho da Glória Tomasi com essa peça lindíssima que é um abadá que traz aí Frida Kahlo como estrela. E ela está usando para produzir esse abadá os produtos da Acrilex. Gente, a Acrilex não tem só tinta, não. Não tem muito mais. E hoje eu quero apresentar para vocês uma novidade. São os adesivos instantâneos. São divididos em três tipos. Tem aí, como você está vendo, o A1. Tem também o A2 e o A3. E qual a diferença do A1, o A2 e o A3? É que eles têm baixa, média e alta viscosidade. E é indicado para vários tipos de materiais. Você pode usar no plástico, no couro, na borracha, no compensado, na cortiça, na porcelana. Gente, isso facilita muito você criar trabalhos diferenciados. Então, use os produtos Acrilex. Isso vai te dar mil possibilidades de você mudar a cada dia o seu artesanato. Gente, com Acrilex, a criatividade não acaba. Se você quiser mais informações sobre os produtos e técnicas, você pode encontrar acessando o site www.acrilex.com.br E você encontra também muitas ideias nas redes sociais. No Facebook, no Pinterest e no YouTube, você procura como Acrilex Brasil. E no Instagram, para ver as fotos, as imagens incríveis que Acrilex disponibiliza para você, é só você acessar o Instagram, Acrilex Underline Oficial. Pronto, você vai se divertir e se apaixonar. Acrilex sempre trazendo para você uma oportunidade de fazer diferente aquilo que você já conhece. Olha só, esses adesivos instantâneos. Arrasou, Acrilex? Gostei demais. E a gente traz essa novidade para você aqui no Arte Brasil, porque é para você fazer mesmo, sabe? Começar a mudar todas as suas ideias. E hoje aqui com você, Glória, a gente está aprendendo a mudar também. Eu já estou aprendendo muito aqui com você hoje. Rápido e fácil, não é? Nossa, demais da conta! E para caracterizar mais a Frida Kahlo, flores no cabelo. Não pode faltar. Para pintar sobre o preto, para quem não tem habilidade ainda, então eu trouxe um truquinho. Um tecido estampado e nós vamos aplicar a termolina leitosa diretamente. E assim vai na peça toda. Do lado direito? Do lado direito. Isso, para quando nós formos recortar, não ficar desfiado. Deixa secar bem, aí nós recortamos. Olha, ele fica durinho. Como chama esse tecido? Isso é chita. Chita. Poderia ser um algodão estampado. As flores que você tiver... Bom, eu vou... É que a chita é bem colorida. Não é? Eu escolhi justamente por isso. Nossa, você escolheu muito bem. E o legal é você usar a termolina para proteger o tecido. Então não vai desfiar, né? Ele não desfia. E agora a colagem vai ficar certinha. Eu trouxe algumas já prontinhas. E o que eu vou fazer? Trago a frida para cá. Vou fazer um espacinho aqui. Eu escolho aonde posicionar as flores. Intercalando as cores. Vamos pôr uma grande aqui. Uma menorzinha. Sem cobrir muito o cabelo, né? Essa aqui está meio cortada para cá. E eu tenho umas folhinhas também. E assim eu vou distribuindo. E para isso, eu vou usar o cola pano. Passo ao redor. Deixa eu tirar e passar com o pincel, que é mais fácil. Agora no avesso. Cola pano. A termolina você passou no direito, deixou secar e recortou. Isso. Agora cola no avesso mesmo. Ok. E ela vai ficar transparente depois. Posiciono. E posso passar com o próprio pincel por cima para aderir bem. Mesma coisa nas folhinhas. E assim eu vou fazendo toda a cabeça. Esse aqui vai por baixo. Própria cola pano por cima. Olha, Glória, o legal é que da maneira como você está mostrando e ensinando, qualquer pessoa consegue fazer. Não é muito fácil? Realmente. Eu vou deixar assim para dar uma corridinha aqui e fazer essa parte que as meninas amam. Quando a gente olha a peça pronta, a gente vê que você aplicou todas as folhas de flores e espalhadas no cabelo. Eu vou fazer agora com a dimensional, glitter ouro, os detalhes do brinco. Então, no caso aqui, é o penduricalho, né? Com as franjinhas. E eu venho fazendo linhas. Sem apertar muito e rápido. Que assim as linhas saem bem fininhas. O bico também facilita bastante. É tudo. E uns pontinhos aqui. Para fazer um brilho. E eu apliquei também a termolina no miolinho das flores. Ah, o dimensional. A dimensional. Quando a gente passa, ela fica leitosa, não aparece tanto brilho. Mas depois que seca, essa resina fica transparente e brilha bastante, como dá para ver lá na peça pronta. Aí só fica o brilho. Some a... Só o brilho, some a resina. E tudo isso. Gente, olha que fácil. Que show. Agora, nós mostramos aqui os produtos que ela usou. E a gente pensa assim, ah, a Criopem só tem preto e vermelho. Não, são 12 cores. Olha quantas cores lindas que você vai encontrar. Qualquer tecido de algodão, você pode aplicar a Criopem. Inclusive, pintar tênis. A gente podia combinar um dia eu venho aqui pintar um tênis. Eu vou adorar. Claro que eu vou gostar. Gente, está super na moda isso. Então... Você dar o seu toque. É assim que você deu na camiseta? Foi assim que eu conheci a Crilex, com os tênis. Ah, que show. Gostei demais. E que tal você começar a mudar também as suas peças, a sua vida com artesanato e com a pintura? Olha só. Eu falei desse kit agora há pouco, mas eu quero falar de novo, porque eu quero muitas pessoas pintando. Por exemplo, nesse DVD você aprende quatro trabalhos lindos. Mas não é só o DVD não. Tem também a apostila com, além dos quatro, mais cinco trabalhos maravilhosos que você consegue reproduzir com a maior facilidade. E tem também oito panos já para você começar a treinar, além de uma toalha de lavabo azul. Tem o tecido para você fazer a aplicação do jeito que você quiser. E não falta nada, gente. Tem sete pincéis, tem aí a termolina, sempre lembrando que tem a qualidade Acrilex, além da cola pano. E se você prestar atenção, todas as cores que você precisa para realizar estas pinturas maravilhosas expostas no DVD e na apostila, estão aqui. São várias cores, são 24 tintas, além de neste kit. Ah, eu quero mostrar, olha só. O risco para você acompanhar é tamanho natural. São vários riscos. Eu estou falando só de um, mas tem vários. Se você olhar aqui, você vai ver que tem outros desenhos também. E é claro, a vitrine do artesanato sempre pensa em você e fala o que a gente pode fazer de melhor para quem vai comprar este kit. Então presta atenção. Se você ligar agora no 0800 200 5300 ou então acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, pediu esse kit incrível, você ainda vai receber o dobro de materiais para você pintar. São mais a toalha azul, mais um borrifador, mais oito panos de copa para você pintar mais e mais. Além disso, vem mais tecido também estampado. Então vem um metro de tecido para você. Olha, não dá para perder, gente. Não dá para deixar para depois. É agora 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Quer produtos de qualidade de artesanato? É na vitrine do artesanato que você encontra, tá ok? Olha, eu curti demais o trabalho da Glória. E olha, tudo seu é assim, bonitinho, charmosinho? Obrigada. E eu perguntei para ela assim, bom, para combinar com esse abadá, o que você trouxe? Ela falou, Rita, eu trouxe essas máscaras, trouxe vários materiais, várias ideias para deixar aí o feriadão do carnaval mais alegre, mais bonito. Glória, valeu, hein? Dá um babejoca aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Até o tênis? Até o tênis, só no cara. Que legal. E você, eu espero com muito carinho no próximo Arte Brasil. Beijo grande. E você, eu espero com muito carinho no próximo Arte Brasil.